Olha, um grave acidente em Copacabana envolvendo um carro e uma moto deixa um morto e outro gravemente ferido. Segundo a polícia, o motorista do veículo não tinha carteira de habilitação. A repórter Aline Pacheco tem todas as informações. Vai! Rua Pompeu Loureiro com Barão de Ipanema aqui em Copacabana. A essa hora, uma rua que deveria estar movimentada, às vezes até congestionada, porque ela dá acesso aqui ao corte de Cantagalo para quem vai em direção ao Túnel Rebouça, centro da cidade, só que hoje está completamente interditada por conta de um grave acidente que a gente vai mostrar para vocês aqui, olha só, tudo interditado aqui pela prefeitura, pelo pessoal que trabalha na área de trânsito e o acidente ali na frente. A gente observa o seguinte, a moto que está empinada ali bateu na lateral do carro. Segundo as primeiras informações, esse carro estaria parado numa vaga na lateral do lado esquerdo. O motorista teria saído com esse carro para botá-lo do lado direito e acabou se deparando com a moto. Aliás, a moto também se surpreendeu com a movimentação do carro, que mais ou menos estava cruzando aqui a rua Pompeu Loureiro. Nesse acidente, a pessoa que estava na garupa da moto acabou morrendo aqui no local. O piloto foi levado em estado grave para o hospital. Mas um manobrista que também trabalha aqui na rua foi levado para a delegacia para prestar depoimentos. Há uma suspeita de que ele teria movimentado o carro, mas o senhor, que é o dono do automóvel, estaria assumindo o acidente. Agora a perícia vai estudar todo o caso e na delegacia também as testemunhas vão prestar depoimento para que tudo seja esclarecido. Os bombeiros foram os primeiros a chegar aqui no local, porque estavam atendendo uma ocorrência no fim aqui da rua. Quando eles chegaram, disseram que realmente a cena era assustadora. E segundo testemunhas, o homem que estaria dirigindo esse carro, seria um rapaz jovem, branco, teria saído correndo. A perícia chegou aqui agora ao local, vai dar uma apurada, vai tentar entender melhor de que maneira esse acidente aconteceu. Porque uma outra testemunha disse também que esse carro estava sendo pintado por um senhor que toma conta dos carros aqui na rua e que ele estaria levando o carro para... Quer ver só, Marco Antônio? Vira aqui para mim, nessa ladeira aqui, lateral, está vendo? Ele subiria com esse carro aqui nessa ladeira lateral e aí ia dar o polimento final no carro que ele já tinha pintado durante a semana. Agora, realmente, na delegacia, todas as testemunhas foram levadas e o caso vai ter que ser investigado muito calmamente, porque há uma vítima já, a pessoa que estava no carona, seria um homem, morreu aqui no local e o piloto está em estado grave no hospital. Duas horas depois do acidente, a perícia já está feita, agora acaba de chegar ali o reboque. A tentativa agora é liberar essa via tão importante aqui no trânsito, afinal, já são duas horas com a rua Pompeu Loureiro completamente interditada, ou seja, já causando o caos aqui no trânsito em Copacabana. Na delegacia, o dono do carro, porteiro de um prédio na rua Pompeu Loureiro, confirmou que deixará a chave na portaria para o manobrista, conhecido como Mister, lavar o carro na Travessa Leucádia. Mister, de 64 anos, que não tem nem identidade, afirmou em depoimento que estava dirigindo o carro. Mas testemunhas afirmam que o motorista seria um jovem e teria fugido do local logo depois do acidente. Agora a polícia procura por câmeras de segurança para tentar desvendar este quebra-cabeça. Valmir da Silva Fernandes, de 30 anos, que pilotava a moto, foi levado para o hospital Miguel Couto gravemente ferido. Obrigado. 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 Obrigado.